Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A vossa vontade, Senhor. Canta a você. Eis que tem. Nascer com prazer. Força. A vossa vontade, Senhor. Cante, responda. Eis que tem. Nascer com prazer. A vossa vontade, Senhor. Você tem certeza que quer cantar esse salmo? Quer mesmo? Espera um pouquinho. Deixa eu falar algumas coisinhas para ver se você vai querer cantar esse salmo de novo. O que nós celebramos no dia de hoje? Três coisas. De uma forma comum, de uma forma tradicional. É chamado hoje como o dia da anunciação do anjo. O dia em que o anúncio final da parte de Deus, para que ele não fosse apenas uma voz, para que ele não fosse apenas uma palavra, mas para que ele pudesse vir ao meio de nós e se encarnar. Olhando para o antigo, quantos profetas passaram no meio do povo de Israel, quantos reis, quantos reis, quantos enviados por Deus, quantas manifestações, quantos patriarcas, todos eles dizendo do anúncio de Deus. Todos eles, todos eles dizendo do anúncio de Deus. Todos eles pregando o que eles ouviam da parte de Deus. Todos eles sentindo no coração e saindo. Lembremos que todos esses profetas, esses homens, essas mulheres, as mulheres da Bíblia. Todos eles, todos eles traziam o anúncio que sentiam, instigá-los a falar. Ninguém que é provocado por Deus, consegue ficar de braços cruzados e cantar igual o Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, você sabe a música, deixa a vida me levar, continua, eu sei que você sabe cantar. Vida leva eu, ninguém que é provocado por Deus, fica com os braços cruzados, vendo a vida passar. Mas chega hoje, claro, fazendo as contas de nove meses, lembramos Jesus que nasce no dia 25. É claro que no dia de hoje, nove meses antes, eis que o último anúncio, antes do verbo se fazer carne, chega a uma pequena cidade. Eu as vezes fico pensando, quantas grandes cidades existiam naquele tempo? Porquê será que Deus não escolheu outra mulher? Porquê será que Ele não escolheu? O que é Nazaré? Se você lembra, uma vez que Jesus vai esperar Bartolomeu, chegam para Ele e diz, encontramos o Messias. E Ele diz o quê? E por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa da Galileia? Nenhum preconceito. Mas é se nós hoje começássemos a falar, daquele bairro, daquele bairro, daquele bairro tal, daquele bairro tal. Porque nós podemos ter uma classe social um pouco melhor, aí nós vamos falar, não, para aquelas bandas eu não vou andar não. Pode vir coisa boa de lá? Para não ter alguém do bairro do Limão aqui? Não. Então eu vou falar, pode alguma coisa vir boa do bairro do Limão? Eu levanto minha mão. Não sou tão ruim assim. Quantas coisas poderiam ter acontecido, de tantos lugares Deus poderia ter ido, tantas pessoas Deus poderia ter escolhido para receber este anúncio que era o último. Mas Ele vai a uma pequena cidade. Lá onde o vento faz a curva. Lá onde Judas perde as meias, porque as botas Ele já tinha perdido antes. Se Nazaré ainda hoje continua pequena. A Canção Nova tem uma casa lá em Nazaré. Se Nazaré ainda continua humilde e pequena, imagina dois mil anos atrás. Mas Deus escolheu um lugar. E neste lugar Deus escolheu uma pessoa. E nessa pessoa Ele faz o último anúncio, antes do verbo se fazer carne. Isso é o que nós estamos celebrando no dia de hoje. O anúncio que provoca, o anúncio que interpela, o anúncio que chega aos ouvidos dessa simples mulher, chamada Maria. O anúncio que chega, é o último anúncio, presta atenção. É o último anúncio de intermediários, porque a partir daquele anúncio, Deus não precisaria mais de intermediário, porque Ele mesmo se encarnaria e falaria ao seu povo. E não manda um profeta, e não manda um rei, e não manda uma rainha, mas manda o anjo, para falar àquela mulher. Para anunciar àquela mulher, que ela tinha sido escolhida. Muitos vão dizer que pode ser barriga de aluguel, muitos podem dizer que ela foi um simples objeto, um simples instrumento, pode dizer o que quiser. Mas minha querida, você não foi a escolhida, quem foi escolhida foi ela. Quem é ela? Não sei. Alguém escolhido para ouvir, sozinha, o último anúncio, antes do verbo se fazer carne. Isso é o que nós estamos celebrando. Mas temos uma outra coisa celebrando, a segunda coisa. Ao ser interpelada, ao ser provocada, ao ser questionada. Essa mulher, naquela cidadezinha humilde, pequena. Lá onde o vento faz a curva. Lá onde Judas perdeu as meias. Ou se você preferir, lá onde ele feriu o pé. Nem meia tinha mais. Ao ser provocada, lá naquele lugarzinho chamado, Nazaré da Galileia. Essa mulher representa, eu e você. Essa mulher representa, a humanidade de todos os tempos. Essa mulher, ali escolhida, porque não foi outro. Porque não foi outra escolhida. Todos os que tinham sido escolhidos antes, foram escolhidos para ser como o anjo. Apenas alguém que anuncia. Mas esta mulher, ela foi a escolhida para ouvir o anúncio e representar eu e você, quando ela disse, sim a Deus. Rezando hoje de manhã, eu fiquei pensando, o que é este sim? É o sim de uma humanidade inteira a Deus. Para que o sim de uma humanidade, para que o sim de uma humanidade inteira, de todos os tempos a Deus. Para que o sim de uma humanidade, para que o sim de uma humanidade, para que o sim de uma humanidade fosse aceita. Não foi o sim nosso a Deus, não. Ela não foi dizer sim a Deus somente porque ela achou alguma coisa interessante. Veio o primeiro sim de Deus a humanidade. Quando diz, eis, que conceberás e darás a luz um filho. Tu lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Este sim a Deus dá a humanidade. Este sim de Deus a humanidade. Este sim de Deus que se rebaixa. São Paulo vai trazer de uma forma magnífica o que aconteceu naquele momento. O esvaziamento de si. Se você quiser uma palavra chique em grego. Akenosis de Deus. Deus que não se deixando usurpar pela sua condição divina. Assumiu a minha e a tua condição por causa daquele sim. Daquela simples mulher. Naquela cidade lá. No fim do mundo. Então hoje nós celebramos também. O sim meu e seu a Deus. Porque a partir deste momento. A humanidade não é mais a humanidade da rebeldia. Não é mais a humanidade do não. Não é mais a humanidade do não quero. Mas a partir deste momento. Quando ela representa a todos nós em todos os tempos. Aceitando-a ou não. É o meu sim. A Deus. É o seu sim. A Deus. Mas aí tem a terceira coisa que nós celebramos também. E essa é a mais importante. A delicadeza de Deus. De respeitar. Aquela mulher. Deus é Deus e poderia ter vindo Ele mesmo. Como Ele apareceu a Moisés. Quando Ele apareceu a tantos outros. Mas tem uma coisa interessante aqui. Ninguém olhava a Deus no rosto. Porque se alguém no Antigo Testamento. Visse Deus de frente. Morreria. Não suportaria. Olha a audácia de Deus. Não iria alguém somente olhar no rosto de Deus. Mas agora alguém iria conceber Deus. E essa é a coisa mais magnífica que existe. Por isso que nós estamos celebrando com tanta solenidade o dia de hoje. Porque o que era impossível. A toda e qualquer forma de pensamento. Como vai ser bem dito na profecia de Isaías na primeira leitura. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E Ele será Deus conosco. Ele será o Emmanuel. O Deus que habita no meio de nós. Estamos vivendo neste tempo de quaresma. Nos preparando para daqui a pouco. Ver o esvaziamento de Deus. Visto por cada um de nós no alto da cruz. Mas esse esvaziamento de Deus no alto da cruz. Só é possível porque o dia de hoje existe. Porque o sim de uma mulher existe. Porque o anúncio de um anjo que era o último existe. E por isso nós podemos celebrar no dia de hoje. Como o dia mais feliz da nossa vida. Porque a Páscoa é a cartada final de Deus. Mas como Deus morreria se Ele não tivesse encarnado. Como Deus ressuscitaria se Ele não tivesse morrido. E não tivesse nascido. E não tivesse se encarnado. Mas aí você pode dizer essas três festas. Que se celebra num dia só. A anunciação do anjo. O sim de uma mulher. E a encarnação do verbo. Mas o que tem a ver comigo isto? O povo de Deus. Andava nas sombras. Da vida velha. Da vida sem Deus. Da vida afastada de Deus. Não porque Deus tinha abandonado. Mas porque cada um tinha se afastado de Deus. Tinha se virado as costas de Deus. O mesmo anúncio que aconteceu lá. Acontece a cada instante na sua vida. Cada vez que a palavra de Deus é proclamada. É o anúncio de Deus te interpelando. É o anúncio de Deus te provocando. É o anúncio de Deus. Que vem em forma de anjo. Que vem em forma de liturgia. Que vem em forma de uma folha que cai. Que vem em forma de uma dor. Que vem em forma de uma morte. Que vem em forma de qualquer outra coisa. O que Deus pode falar em todos os acontecimentos. O anúncio de Deus continua acontecendo. E está acontecendo na tua vida hoje também. Então ao olhar este anúncio. Ao ouvir este anúncio. Se não estamos satisfeitos com tudo aquilo que tem acontecido nos nossos tempos. Se ao ligarmos a televisão. Só vemos tragédia. Só vemos isso, aquilo, aquilo outro. O que é que falta no mundo hoje? Cristãos autênticos. Porque será que o mundo ainda não se converteu? Porque eu e você que somos cristãos. Ou dizemos que somos. Ainda não somos convertidos. Ainda não demos o sim. A Deus. Como a Virgem Maria. Se celebramos este anúncio. Este anúncio se faz presente. Inclusive nos sinais dos tempos. Vou exagerar. O que aconteceu em Suzano há poucos dias. Há poucas semanas. Deus fala nos fatos. E nesses tempos que são os últimos. Deus não tem falado. Deus tem gritado. Mas aí precisa ter a segunda celebração. O meu sim. O seu sim. Esse sim que é um sim a Deus. Para que o projeto dele se faça presente. A Padre Maria já tinha sido preparada para isso. Será que aquela menina. Não tinha sonhos. Não tinha projetos. Não tinha vontades. Ela vai dizer a palavra de Deus. Ela estava prometida em casamento a José. E quando o judeu já faz o consórcio matrimonial. Significa agora que aquela mulher já é daquele homem. Aquele homem já é daquela mulher. Mas aí ela vai para preparar o enxoval. E ele vai para preparar a casa. Deus é tão esperto. Porque se ele tivesse chegado depois. Maria não seria mais virgem. E se ele tivesse chegado antes. Ela seria chamada de prostituta. O momento exato. Certo. De Deus. Aconteceu na Virgem Maria. E para ela. Ela jogou tudo fora. Ou melhor. Ela trocou tudo. Para ficar com o grande tesouro. Que era o próprio Deus. Mas prestemos atenção numa coisa. O que é que eu tenho que trocar hoje. Para ser mais de Deus. Padre. Eu tenho tantos sonhos. Padre. Eu vou deixar. Deixa a minha faculdade terminar. Padre. Que eu vou ser de Deus. Quem te disse que você vai ter tempo de terminar a tua faculdade. Meu filho. Minha filha. Padre. Deixa chegar o padrinho. Que está vindo do raio. Que o parta. Para eu casar com essa mulher. Que eu já habito. Quem disse que você vai ter tempo. Padre. Deixa eu sarar do meu tratamento. Deixa eu arrumar a minha vida. Deixa eu já fazer. Quantos sonhos e projetos nós temos. Mas quem garante. Que vai dar tempo. Deus quando anuncia a mim e a você. Ele anuncia no momento exato. E espera o nosso sim. Não foi ontem. Não é amanhã. É hoje. Olhando para a imagem da Virgem Maria. Que nós possamos dar o sim a Deus. Sem entender. Por isso que ela pergunta. Como vai acontecer se eu não conheço o homem? O conhecer na palavra de Deus significa. Se eu não coabito. Se eu não tenho o homem ao meu lado. Se eu sou virgem. Como vai acontecer Padre. Eu sou pequeno demais. Eu não vou conseguir. É uma situação muito difícil. É isso. Lance-se. Lance-se. No sim a Deus. E tenha certeza que Ele dará todo o resto. Sábado eu fui com a graça abençoar uma fábrica. E a graça disse uma coisa que ressoa nos meus ouvidos até agora. A graça mesmo. Vamos dar o passo. Sem ver o chão. E Deus dará o chão. Não dê o passo quando você já está vendo o chão. Isso é atitude de covarde. Isso é atitude de fraco. E São Paulo disse que todo posso naquele que me fortalece. Vamos dar o passo e Deus vai dar o chão. Mas só quando você der o passo. Deus quer o teu sim hoje. Não sei se vou conseguir. Deixa de ser covarde. Deixa de fingir que é surdo. É para você. Quem está me ouvindo levanta a mão. É para você. Vou falar igual o povo lá dos interiores. Seu moco. Quem é do Nordeste sabe muito bem. Seu moco. Dê o passo. E Deus dará o chão. Mas aí para nós termos a terceira coisa. Saímos dessa missa. Grávidos de Deus. Padre que loucura é essa? Você é homem também. Porque em todos os momentos da sua vida. Ao invés de você dar você mesmo. Dê Jesus. Se você estiver grávido. Grávida de Deus. Através do anúncio que você escuta. Através do sim que você dá. Você será capaz de dar a Deus. Naquela situação difícil. Quando vem aquela pessoa difícil para você conviver. Quando vem aquela situação que exige uma resposta. Quando vem aquela dificuldade. Aquela dor. Aquele sofrimento. Aquela perda. Aquele roubo. Nós vamos dar a Deus. Mas só dar a Deus. Quem antes der sim para ele. Quantas coisas. Seriam muito melhores. Se na minha vida. Eu tivesse dado Deus. Não isso não é. Isso eu não quero. Isso eu não vou. Isso eu não faço. Mas nós envolvidos pelos nossos sentimentos. Envolvidos pelas nossas pulsões e impulsos. Fazemos tantas besteiras. O anúncio chega aos seus ouvidos. A hora em que você abre os ouvidos. E quando ele chega aos seus ouvidos. Celebre o seu sim. Padre eu não vou dar conta. Dê o passo. E Deus dará o chão. Mas eu não estou vendo o chão. Porque você não deu o passo ainda. É um risco. Eu prefiro dizer. É preferível arriscar em Deus. Do que arriscar sem ele. E aí. Quando nós damos sim a Deus. Ele nos fecunda. Ele se transforma em nós. E as nossas palavras. Os nossos gestos. As nossas escolhas. A nossa vida. Vai ser o próprio Jesus encarnado. Porque. Ele quer agora estar. Caminhando nas ruas. Com as suas pernas. Ele agora quer estar. Ajudando os outros. Com os teus braços. Ele agora quer ver os outros. Através dos seus olhos. Ele agora quer falar aos outros. Através da sua boca. Ele agora quer ser. Ouvido para os outros. Através dos seus ouvidos. E nós. Qual é a nossa resposta? Não queira que o outro mude. Não queira que as coisas mudem. Quem está me ouvindo. Levanta a mão. Eu tenho um lema na minha vida. Fica com a mão levantada. Quem é que tem que mudar? Todos aqueles que estão com a mão levantada. Mas só vai acontecer. Pode baixar. Quando você ouve o anúncio. Que te provoca. Quando você. Sendo interpelado. Diz. Senhor. Eu não sei se vou conseguir. Mas eu vou dar um passo. E o Senhor vai me dar o chão. E aí o verbo vai se fazer carne de novo. E você sairá dessa missa. Grávido. Grávida. De Deus. E aí sim. Nós vamos poder cantar o salmo. Aí sim. Nós vamos poder dizer. Eis que vem o Senhor. Fazer com prazer. A vossa vontade. Porque qual é a vontade de Deus hoje? Que através do nosso sim. Ele esteja no mundo. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Mas ele quer habitar agora dentro de você. Para continuar sendo carne. E habitando no meio do mundo. Deixemos de ser egoístas. Deixemos de vir buscar somente graças e bênçãos. Mas saímos daqui grávidos de Deus. Para que no mundo. Naquela situação. Quando teu marido vem. Enchendo teu saco. Com perdão da palavra. Quando a tua mãe vem. Quando teu pai vem. Quando qualquer pessoa vir. Você vai dizer. Jesus te ama. E eu também. Isso é estar grávido de Deus. Vamos ficar em pé. Eis que venho. Eis que venho. Agora canta. Fazer com prazer. A vossa vontade. Ergue seus braços. E canta. Eis que venho. Fazer com prazer. A vossa vontade, Senhor. Você não veio a este mundo. Com outra missão. Você veio a este mundo. Fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, Padre? Eu sou um escravo. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Você veio ser filho de Deus. E fazer a diferença. Cristão autêntico incomoda. Cristão autêntico não fala o que os outros querem ouvir. Cristão autêntico faz a diferença. Bate no seu peito e diz assim. Eu hoje. Eu hoje. Quero fazer a diferença. Quero fazer a diferença. Lá onde eu estou. Lá onde eu estou. Com os meus. Com os meus. Grávido de Deus. Grávido de Deus. Vou dar a luz a Deus lá. Vou dar a luz a Deus. Vou incomodar. Vou incomodar. Não com as minhas mazelas. Não com as minhas mazelas. Mas com o Deus que eu trago no meu coração. Mas com o Deus que eu trago no meu coração. Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa graça. Ergue os seus braços. E lhe dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa graça. De incomodar. De incomodar. De fazer a Tua vontade. De fazer a Tua vontade. De ser diferente. De ser diferente. De fazer a diferença. de fazer a diferença porque isso é o que eu quero fazer a Tua vontade Senhor vamos forte, eis que venho eis que venho fazer com prazer o que? após a vontade Senhor eis que venho fazer com prazer a Vossa vontade Senhor eis que venho eis que venho fazer com prazer sim Senhor nós queremos é o nosso desejo Senhor vai rezando vai cantando isso eis que venho Senhor dai-nos a graça dai a graça Senhor a estes Teus filhos que aqui estão de sendo fecundados por Tua palavra Senhor eles possam dizer sim a Ti sim Senhor eu Te peço derrama sobre nós como o Senhor derramou sobre a Virgem Maria um são do Teu Espírito Santo derrama sobre nós Senhor essa unção e fecunda em nós Senhor a vida nova fecunda em nós Senhor a vida nova em Jesus Cristo para que possamos ser novos para que possamos ser verdadeiros para que possamos ser autênticos eis que venho ser com prazer canta meu irmão a Vossa vontade Senhor eis que venho cante eis que venho ser com prazer a Vossa vontade a Vossa vontade Senhor o anúncio chegou o sim está no Teu coração e a consequência é ser tão de Deus que a sensação será estou grávido de Deus para nós homens é muito mais complicado isso mas só para encerrar eu tinha um tive um professor de Mariologia que ele dizia sempre Maria se abriu tanto a Deus que o verbo entrou nela e se fez carne não queiramos menos do que isso nos abramos a Deus com o nosso sim para que em nós Jesus continue caminhando ouvindo vendo falando e sentindo no meio de nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play amém amém Legenda Adriana Zanotto